O ISCTE tem apostado no último ano em dar hoje aos alunos estas competências que o mercado exige, quer com uma licenciatura em ciência de dados, quer com um mestrado, quer com uma pós-graduação em ciência de dados aplicada ao marketing, quer mesmo com uma disciplina optativa que é transversal a todas as áreas científicas do ISCTE. Este formato inovador do ISCTE por trimestres apresenta para mim um grande interesse. Traz um dinamismo, os alunos são mais estimulados e é um melhor desafio para conseguimos compreender o que é a ciência de dados. Temos as áreas aplicacionais desde a gestão, ciências públicas, economia, psicologia, arquitetura e temos também as grandes competências da matemática, da estatística, da investigação operacional e da informática e ciências da computação. Escolhi o ISCTE porque é uma universidade de excelência e com um corpo do centro com a capacidade de nos transmitir e desmontar os vários conceitos e técnicas em Data Science. Tchau! Tchau! Tchau!